Olá amigos do nosso canal, questione-se, tudo bem? Gente, a solução de dois estados, ela está chegando. Muito em breve nós veremos o nascimento oficial do Estado Palestino e a assinatura do Acordo Final de Paz e Segurança entre Israel, os palestinos e o mundo árabe. A Arábia Saudita vai entrar. Ela colocou uma condição para poder entrar no acordo que já está aí. O acordo final já está aí, sim. São os acordos de Abraão. Mas ele ainda não é composto pelas nações finais desse acordo. Falta o principal, a cereja do bolo, que é a Arábia Saudita, e a criação do Estado Palestino. E aí o mundo vai decretar. Agora nós temos paz e segurança. Veja, olha o momento que nós estamos vivendo. Você parou já para imaginar que aquilo que era pregado há décadas atrás, quando falavam do fim dos tempos, vai ter o acordo de paz, olha, depois vem o anticristo ali, vem tudo isso, vem isso e aquilo. Nós estamos nesse tempo. Nesse tempo nós estamos, tá certo? Bom, se você pegar e olhar para o mundo agora, você vê que o homem do pecado já está aí, o anticristo. Ele já está regendo sua orquestra. E ele vai se apresentar, né? E esse acordo será selado, final. Muitos vão se surpreender. Eu acredito, hoje, do jeito que a coisa está caminhando, que muito provavelmente este acordo será final assinado quando o Trump assumir. Mas será ele? Não. Mas através da administração dele, uma coisa complementa a outra, gente. E aí, a palavra de Deus vai se cumprindo nisso tudo. Porque ela não faz curva. Ela vai se cumprir. Então, nós somos privilegiados por estarmos vivendo este momento. Aquilo que era pregado há tanto tempo, hoje, nós estamos vendo com os próprios olhos. É impressionante, não é, gente? Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Verifica a tua inscrição aí, porque nós enfrentamos aqui um grande shadow ban, tá certo? Então, contamos aí com você para poder seguir trazendo os conteúdos. Gente, e rapidinho aqui, só um recado. Como vocês sabem, eu não estou no Brasil. Atualmente, eu estou na Índia, isso mesmo. Já é o sétimo, oitavo país. Já estou até me perdendo aqui tantos países que nós estamos viajando nos últimos meses. Estamos dando uma volta ao mundo, tá certo? Bom, mas nem sempre foi assim. Muitos aí me conhecem, sabem que eu trabalhei como policial militar no Brasil. Isso mesmo. Eu me orgulho muito de ter servido o Estado de São Paulo, a nossa nação, nosso Brasil, de várias maneiras, inclusive como policial militar. E também eu pude ver o sistema por dentro, como ele é, tá certo? E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me dedico para trazer para vocês todos os dias aqui as informações. Mas não foi fácil, né? Enfrentei perseguições fora e dentro de lá, né? Tive o canal desmonetizado e até hoje está assim. Porque aqueles que hoje controlam o Brasil e boa parte aí do mundo, né? Eles não querem ver o seu crescimento. Não pense, eles não querem. Mas isso não é novidade, né? Então eu pude ver tudo isso. E se você, assim como eu, não quer mais aí depender desse sistema, gente, olha, eu quero que você fique até o final do vídeo. Porque eu vou te contar o que é que eu tenho feito que mudou a minha vida. E hoje eu tenho essa liberdade, tá certo? Bom, vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, na tela, vou por aqui na tela aqui, né? Para a gente começar por algo aqui. Bom, o blog do Nobre, lá, eu vou ter que colocar aqui a fala dele, né? Porque hoje nós estamos vendo quanto antes semitismo está saindo, né? Vários e vários aí, todo celebre, todo balançando a bandeirinha da Palestina, mas na verdade a bandeira que eles balançam no coração é do Hamas, né? Porque se eles falassem realmente, não, Palestina livre, mas livre do quê? Porque assim, o jargão que é utilizado pelo Hamas é do rio ao mar, Palestina livre. Livre do quê? Que eles usam esse jargão, né? É de Israel. Israel deixando de existir e existindo apenas o Estado Palestino, ok? E é isso quando você vê um esquerdista gritando, Palestina livre! É isso que ele quer dizer, o que está por trás dessas palavras. Israel deixe de existir e apenas existe a Palestina. E para onde vai esse povo? Para onde vai o povo judeu? Sabe que uma vez um me disse que se dane, vão para onde quiser, vão para o inferno. Falou assim. Então você vê que aqueles que acusavam a direita de serem nazistas, né? Apoiadores de Hitler, etc. Hoje praticam o antissemitismo, inclusive fazem falas aí comparando Israel aos nazistas. Mas o comportamento destes que falam isso são idênticos aos do nazistas. Entendeu? Então fala, acusa os outros do que eles são, ok? Bom, o blog do Noblá publicou lá um post na Rede X no dia de hoje, dia 22. Escreveu, O G20 avança em consenso por criação de Estado palestino em reunião de chanceleres no Rio. Posicionamentos em favor da coexistência de dois Estados dominam a reunião, com manifestação favorável dos Estados Unidos e da União Europeia. Coordenação é empecilho, já que Israel rechaça o acordo para por fim a guerra em Gaza. Estadão. Bom, então, só tendo já uma reunião, veja, eu falei isso para vocês há meses atrás. Falei, gente, quando essa guerra entrar no seu ápice, a coisa vai durar, vai se aprofundar, vai ter aí todo um problema, né? Muita tragédia, infelizmente. O que vai acontecer? O mundo, as autoridades clamarão pelo acordo de paz, pela solução de dois Estados. Mas Israel disse o seguinte, ontem o Netanyahu publicou um texto, que eu até li no outro vídeo, em que ele disse assim, ó, um texto grande, mas uma parte ele disse que só vai ter essa tal da paz e segurança e a criação de dois Estados em negociação com Israel e não por imposição. Então, esse acordo do G20 aí de que vamos fazer e vai ser assim, 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 Israel, ele disse que não vai aceitar. Inclusive, o Kineset, né, o congresso lá de Israel, votou e rechaçou já isso. Então, de 120, 99 votaram a favor para rechaçar a criação do Estado Palestino de uma forma unilateral, ou seja, imposição de algumas nações, ó, vai ser assim e acabou. Não, vai ter que ter um acordo, vai ter que ter uma conversa, vai ter que Israel aceitar o que estão propondo, tá certo? Então, para você ver. Mas olha onde estamos chegando. Vocês lembram que eu cantei essa bola. Eu falei isso há meses atrás. Nós estávamos muito perto desse acordo ser assinado antes de acontecer o 7 de outubro, que o Hamas fez lá. E agora tem todo esse problema que pode se arrastar e o outro presidente americano é quem vai tomar a frente. Quem? Muito provavelmente Donald Trump. A União Europeia, muitos aí já dão como certo a vitória de Trump. Estão tentando de tudo, mas não estão conseguindo evitar que ele avance e ele cresce cada vez mais nas pesquisas. O Biden afunda cada vez mais. A presidência do Biden tem sido uma tragédia dos controladores de Biden. Tem afundado os Estados Unidos, né, destruído por dentro e tanto quanto o mesmo acontecendo na política externa, né. Estados Unidos perdendo a moral completamente. Então, isso tem abalado e feito com que Biden seja colocado ali uma carta fora do baralho, tá certo? Bom, o Marcelo publicou lá no Twitter assim, ó. Ele chama de desastrosa a administração de Netanyahu, né. Eu não concordo com essa parte aqui, desastrosa. Acredito que não. Mas é uma complicada. Mas ele diz assim, ó. Muito importante. E principalmente a sua insistência em manter colonatos na Cisjordânia, com certeza é um dos grandes obstáculos para a implantação da solução de dois Estados. Mas há também um outro grande obstáculo, os terroristas palestinos do Hamas. Muitos não sabem ou fazem questão de ignorar. Mas a constituição do Hamas impede explicitamente qualquer tipo de acordo ou negociação de paz com Israel. Ou seja, o Hamas defende a solução de um único Estado, sob a forma de um califado islâmico abrangendo toda aquela região. No caso de Netanyahu, é um político que pode ser expulso do poder nas próximas eleições. E muito provavelmente será. Mas, e no caso do Hamas? Como contornar esse obstáculo para a solução de dois Estados? Com todas as instituições na faixa de Gaza controladas com mão de ferro pelo Hamas. Acham mesmo que os territórios permitirão, desculpa, que os terroristas permitirão a realização de eleições livres naquele território? Óbvio que não. Mas aí que entra o X da questão, gente. O grande X, volta aqui um pouquinho. Sabe qual é o X da questão? É por isso também que Israel está atuando hoje. O que Israel está fazendo hoje, entrando em Gaza? Gente, por que que passaram décadas e décadas e décadas e Israel nunca fez o que está fazendo hoje? Porque justamente agora, quando tem o acordo de Abraão já lá só esperando, né? Quando o mundo se movimenta nesse campo profético. Justamente porque as profecias estão se cumprindo. Porque este é o momento. Tudo no seu tempo. Então Israel está hoje em Gaza porque ele prepara o caminho para o amanhã. O amanhã do quê? A assinatura desse acordo. E a existência do Estado palestino vai acontecer. Porque isto foi profetizado. E hoje tudo está caminhando para isso. Então estamos aí no ápice dessa guerra. Tragédia para tudo quanto é lado. Hoje teve um ataque em Jerusalém. Mais um. E perto de Jerusalém, né? Ali. E israelenses acabaram sendo mortos por terroristas também do Hamas. E aí nós não vimos também palavras aí do governo brasileiro, né? Contra também não. Silêncio absoluto. Mas nós estamos vendo que tragédia, tragédia, tragédia. De repente vai aparecer o quê? O homem que vai dar a solução. Quem será ele? Príncipe William tem se levantado. Vocês perceberam? Ele tem pedido a paz. Precisamos assinar. Precisamos do Estado palestino, etc. Então muito em breve. Nós vamos conhecer. E olhe bem também. É muito importante a gente olhar para lá o rei Charles, né? Ele está para sair do poder. Muito em breve. E aí quem vai assumir? Será o príncipe William? Ele é o próximo. Mas dizem que pode ser um outro. Pode ter um rebuliço ali. Será? Então nós temos que ficar de olho, gente. A palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Para a gente finalizar, né? Então foi a... Mais um ataque lá em Israel. E o mundo acaba o quê? Se calando. Se cala. Então eles pegam, criticam, criticam, criticam Israel, que faz de tudo para que não nas suas ações nenhum civil seja atingido, mas acontecem as fatalidades. Não são os alvos, né? Os alvos são os terroristas. Mas nós não vemos aí governos como o do Brasil e outros aliados do grupo do Hamas recriminarem o que eles fazem. Então mais uma... Mas acho que se não me engano, uma pessoa e outras sete ficaram feridas, né? Mas uma pessoa perde a vida, um jovem rapaz. É assim, realmente... É surreal, né? Esse mundo que a gente está vivendo. Bom, e o senador pede a Biden que esclareça se os Estados Unidos veem Jerusalém como parte da Cisjordânia. Olha, vejam só vocês. É uma pergunta simples que espero que o governo possa responder de forma clara e rápida. A ordem executiva do presidente dos Estados Unidos de 1º de fevereiro, que impõe sanções a pessoas que minam a paz, a segurança e a estabilidade na Cisjordânia, tem 1.699 palavras. Nenhuma dessas palavras é Jerusalém. O senador Tom Cotton escreveu a Biden na terça-feira pedindo ao presidente que esclareça que esclarecesse, se para fins da ordem executiva, a Casa Branca considera Jerusalém como parte da Cisjordânia, que é um termo que Biden, a administração dele e alguns outros usam para a Judéia e Samaria. E aí, o que ele vai falar? A quem pertence Jerusalém? A quem? É de Israel? É do Palestino? Como vai ficar esse acordo? O que vai acontecer? Então veja tudo o que está acontecendo. Gente, a profecia está acontecendo agora, nesse momento. É um processo profético. Fora as outras tantas. Isso tudo acontecendo. Israel é o relógio de Deus. E é por isso que hoje o mundo se levanta no antissemitismo e também no anticristianismo. No anticristianismo. O Ocidente tem sua base judaico-cristã. São irmãos. E é por isso que ambos serão perseguidos. E isso começa, esse sentimento contrário, a florescer cada vez mais hoje, porque nós estamos no início das dores do parto. Tá bom, gente? Essa é a grande realidade. Bom, meus amigos, você que ficou até o final aqui, como eu disse no início do vídeo, estamos viajando o mundo, né? Então, eu vou te contar aqui como é que eu faço. O que eu fiz para conquistar a liberdade que hoje eu tenho, gente? Meus amigos, foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, né? Então, hoje eu posso ganhar muito bem enquanto eu viajo o mundo, tá certo? E mesmo com o canal desmonetizado, porque muitos devem se perguntar Renato, mas como que você faz isso? Com que trabalho que você tem? O canal está desmonetizado, como que é, né? Tanta perseguição. Gente, hoje a internet me possibilitou virar o quê? O meu próprio chefe. Isso mesmo. Então, trabalhar de qualquer lugar do mundo, como hoje eu estou na Índia. Então, eu quero que, assim como eu, você também alcance isso. Você não dependa do sistema, como eu disse para vocês no início desse vídeo. Você não dependa desse sistema podre, né? Ou de qualquer pessoa, ou outro tipo de sistema, para poder ter sucesso na sua vida. Então, a gente consegue. Então, hoje com somente duas horas por dia, eu consigo uma excelente renda através da internet. Então, você pode. Que permite fazer com que eu ainda viaje pelo mundo sem preocupações. Então, se eu conseguir, você consegue. Lembra daquilo, eu sempre falo para vocês daquela questão da oportunidade, né? A oportunidade. A gente agarra. Como que você vai mudar a tua vida, vai mudar a forma dos seus ganhos, né? Aumentar. Se você está fazendo as mesmas coisas que o ano passado. Você tem que fazer coisas diferentes para resultados diferentes. Então, para você ter acesso a essa oportunidade que eu tive e que eu tenho, o meu amigo Tiago, ele preparou um treinamento gratuito para você. Vai estar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Tá bom? Então, veja. Estamos aqui hoje, dia 22 de fevereiro. Ainda dá tempo de você ter um verdadeiro ano novo para a sua vida. Combinado? Primeiro link na descrição. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.